No vídeo anterior, então, a gente visualizou o modelo discriminativo mais clássico, o modelo fundamentado no logístico regression, né? Então, a gente viu uma maneira de reescrever o teorema de Bayes sem necessariamente olhar diretamente para as PDFs e ponderar pelas probabilidades a priori aqui, né? A gente abandonou essa abordagem aqui, olhou só para o lado esquerdo da equação e escreveu ele de um outro formato, né? De tal maneira que a gente consiga fazer aparecer aqui uma função linear WTX mais W0 ali, né? E aí, com base nisso, a gente escreveu lá um modelo discriminativo baseado em logístico regression, né? Que talvez seja o mais clássico de todos, né? Eu não vou detalhar mais modelos desse tipo de discriminativo, só esse cara aqui, que eu acho que é o mais importante de todos, né? Entender bem ele, acho que você consegue entender a filosofia por trás dessa visão estatística do classificador sem necessariamente entrar no teorema de Bayes e aí, vou partir agora, então, para os modelos chamados baseados em função discriminativa onde a gente vai tentar olhar eles diretamente do ponto de vista de WTX mais W0 ou seja, olhar tudo isso do ponto de vista geométrico, né? Então, olhando para a geometria geométrica, né? Para a geometria do problema, né? Então, como que vai ser essa geometria? A ideia está resumida nessa figura aqui a gente tem um problema de duas classes classe azul e a classe marrom aqui, né? Nosso objetivo é tentar achar qual é esse separador aqui que é caracterizado pelo vetor W aqui perpendicular ao plano, né? Ele está desenhado na origem, mas eu poderia desenhar ele em qualquer lugar aqui, né? Então, esse vetor W aqui é o análogo ao coeficiente angular, então, dessa reta ele que define essa orientação, esse plano das features dadas por X1 e X2 Então, esse cara que está aqui, né? Faz o papel aí do que seria vou colocar entre aspas o coeficiente angular, né? Para dar uma ideia do que ele representa, né? Mas a nível mais geral, então, ele é esse vetor perpendicular aqui ao plano, né? E tem esse deslocamento em relação à origem aqui que é o nosso W0, né? Que vai dizer para nós o quanto esse plano vai estar deslocado, né? Ele vai fazer essa excursão nos dois extremos aqui tanto para cá quanto para lá, né? Nesse deslocamento Então, um desses caras mexe na orientação, que é o vetor W e o W0 no deslocamento Então, a gente consegue andar por esse plano das features aqui em qualquer região do espaço para fazer essa separação A gente pode tentar localizar esse cara aqui para separar em duas regiões que são as regiões da classe 1 e da classe 2 tendo como referência somente WT, W, né? O vetor W e W0 Outro detalhe é que os padrões que estão corretamente classificados eles vão ter o resultado desse cara aqui, né? Vai ser positivo para um lado do plano e negativo para o outro Então, com base nisso que a gente consegue efetuar a nossa checagem se o nosso hiperplano de separação está correto ou não, né? Outra coisa é que os eventos eles estão todos rotulados, né? Então, o Y que eu estou usando aqui seria o rótulo, né? Então, Y maior que zero está para cá Y menor que zero está para cá Y igual a zero é exatamente em cima do plano, né? Por isso que eu coloquei em cima do plano aqui igual a zero, tá? Outro detalhe, então, é que se o padrão está corretamente classificado significa que o produto WTX mais W0 por exemplo XN aqui, né? vezes o rótulo YN esse cara aqui tem que ser maior que zero se ele estiver correto, né? Por que isso, né? Porque se esse cara aqui é positivo e o YN é positivo o produto vai dar positivo maior que zero beleza se esse cara aqui é negativo e esse também é negativo também corresponde a um acerto então o produto entre esses dois vai dar maior que zero então esse é o caso que representa um padrão N qualquer aqui sendo corretamente classificado então qual que é o nosso objetivo? olhar alguns métodos que tentam encontrar esse W aqui e esse W0 numa perspectiva geométrica, né? então não vamos usar nenhuma PDF não vamos usar nenhuma função logística aqui, nada disso, né? a gente vai olhar diretamente do ponto de vista geométrico pra tentar encontrar esse esse cara aqui vou começar com o modelo mais elementar não muito útil na prática mas acho que é importante comentar sobre ele que é o mínimo dos quadrados então qual que é a sequência que a gente vai utilizar pra tentar encontrar isso do ponto de vista geométrico? a sequência é aquela mesma que eu comentei no vídeo anterior eu vou tentar formular isso por meio de um problema de otimização e resolver esse problema de otimização aqui pra simplificar um pouco a notação e ficar um pouco mais direto eu vou usar essa notação do mínimo dos quadrados aqui tirando fora o W0 poderia usar aquele mesmo recurso que eu usei na aula anterior de colocar uma entrada mais 1 aqui enfim e simplificar essa notação aumentando aqui o meu somatório indo de zero por exemplo a TN mas enfim isso é só uma questão de notação então por conta disso eu estou suprimindo o W deixando só perdão estou suprimindo o W0 deixando só o W para a gente poder enxergar só sobre esse aspecto aqui a resolução de como que ficaria o mínimo dos quadrados por simplificação mesmo então qual que é a ideia? primeiro eu preciso montar uma função que eu quero otimizar a função que eu vou tentar otimizar é exatamente o erro de classificação eu poderia pensar em usar essa regrinha aqui daqui a pouco a gente vai ver em como usar ela mas eu vou partir para o erro quadrático o erro quadrático médio o EQM que seria a diferença entre o que ele está predizendo aqui o YI e o que o hiperplano de separação está fornecendo para minimizar essa diferença quadrática aqui que é o que se propõe com esse método de otimização para classificação isso aqui não é muito bom porque esse valor aqui eventualmente ele não está condicionado a pequenos valores entre menos 1 e 1 enfim isso pode gerar um certo problema tem alguns detalhes de implementação aqui que não são tão diretos mas aqui eu estou só mostrando a ideia então a ideia seria minimizar essa função aqui tentar encontrar qual é o W que minimiza essa diferença quadrática que eu estou chamando de erro quadrático médio médio porque eu poderia eventualmente somar e dividir por N aqui também para deixar com a cara do EQM mesmo isso do ponto de vista da otimização não faz tanta diferença porque esse N vai acabar sumindo mas enfim meu objetivo então é tentar achar achar um método de otimização que quando resolva me forneça qual é esse valor desse vetor W esse problema aqui é um problema bem simples de resolver eu posso derivar isso em relação a W eu posso tentar encontrar essa solução aqui derivada em relação a W de W igual a 0 inclusive acho que isso é uma coisa bem interessante de você fazer tentar calcular essa derivada aqui por conta própria tentar buscar essa derivada por conta própria igualar ela a 0 vocês vão ver que isso vai gerar um conjunto linear de equações então isso aqui vai gerar um sistema um sistema linear de equações chamadas equações normais e como eu comentei fornece uma solução fechada analítica então para esse problema lembrando que o Y pode ser mais 1 ou menos 1 para esse problema que a gente está então minimizando esse cara derivando igualando a 0 chega na estimativa para o vetor W dada por essa expressão aqui onde o X aqui então é a matriz com todos os nossos dados então o vetor X na verdade ele é composto aqui por várias linhas de exemplos de exemplos X2 X3 ou seja eu tenho N exemplos para montar esse meu classificador aqui cada um composto por as suas várias features então essa matriz aqui X é que está aparecendo aqui no estimador no final então X transposto X inverso disso vezes X transposto vezes Y que é o rótulo de cada um desses caras aqui então cada um deles vai ter um rótulo do tipo mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 enfim também de tamanho N N por 1 nesse caso aqui então combinando essas equações aqui nesse formato nessa notação matricial então tem uma estimativa fechada aqui para o vetor W não estou deduzindo essa equação não estou resolvendo essa derivada sugiro que você tente fazer isso como exercício lembrando que não vai ser direto que você vai conseguir chegar nisso daqui você precisa reescrever isso aqui em notação notação matricial aqui tentar escrever isso no formato de álgebra linear por exemplo elementos que você está somando elevando ao quadrado isso vai acabar virando um produto entre vetores transpostos enfim tem umas regrinhas por trás aqui mas eu sugiro que você tente por conta na nossa bibliografia tem essa solução ali mas é sempre importante você checar isso por conta para se convencer e entender um pouco dessa álgebra vetorial que está envolvida nesses métodos então essa aqui é a solução que a gente encontra resolvendo essa equação aqui fechada a gente encontra qual é o W que minimiza esse erro que a gente formulou no início veja que é uma solução analítica mesmo essa é uma coisa bem legal dos mínimos quadrados o problema é que ele tem algumas limitações então uma delas é que qualquer outlier que eventualmente você tenha vamos supor que a gente tenha essa distribuição de duas classes coloquei o verde aqui o que a gente esperaria e o roxo é a solução do mínimos quadrados se eu tenho essas duas classes distribuídas mais ou menos de forma igual veja que o mínimo quadrado ou seja a solução dessa equação ela bate em cima quase em cima do que a gente espera mas se começarem a aparecer outros exemplos fora dessa distribuição aqui ou seja os outliers estão fora daquela distribuição principal esses caras acabam puxando a solução eles fazem com que ela saia da solução desejada e acaba fazendo esse efeito aqui de deslocar ela fornecendo alguns erros de classificação como acontece nesses azuis aqui nesses casos então o problema clássico do mínimos quadrados tanto para regressão quanto para classificação é a história da presença de outliers a solução do mínimos quadrados para regressão é exatamente igual a diferença é que o y não é mais 1 menos 1 não é um problema de duas classes aqui passa a ser um problema passam a ser valores reais e aí seria mais ou menos uma coisa do tipo assim a gente tem uma nuvem de pontos e como ele é linear ele tenta encontrar então qual que é essa reta aqui que melhor digamos explica se aproxima aos dados minimizando esse erro que a gente tem de estimativa de cada um desses caras aqui esse erro quadrático que a gente tem aqui entre o que a gente mediu e o que a gente está predizendo aqui tentando minimizar esse cara aqui o que acontece no caso dos mínimos quadrados para regressão quando a gente tem um outlier um cara muito longe aqui é que esse cara também puxa reta e acaba que ela fica uma outra cara assim sendo atraída por esse outlier e não respeitando o que a maioria dos dados indica para nós isso aqui pode até ser uma falha de medição e acaba comprometendo todo o resto da nossa estimação isso é fácil de verificar até se você tiver acesso ao Excel você pode fazer aquela regressão linear baseada em mínimos quadrados e você pode verificar esse tipo de comportamento outra limitação grande dos mínimos quadrados que não é tão usual na prática é que em problemas de multiclassica a gente tem três classes que é separar por exemplo essa classe vermelha verde e azul ou seja a gente espera que isso seja o que a gente vai encontrar quando a gente roda mínimos quadrados ou seja executa essa equação aqui para estimar o vetor de separação acontece que ele acaba embaralhando algumas coisas aqui mesmo rodando ele para pares de classes ou seja entre 1 e 2 2 e 3 e 1 e 3 ele não fornece uma boa separação quando combinada as três informações de classificadores eu não vou falar muito mais do mínimo quadrado nesse contexto porque ele é de certa maneira bem limitado ao que a gente quer fazer não vou explorar muito mais ele e nem vou falar muito mais desse caso multiclasse porque isso vai voltar mais adiante quando a gente for estendendo outros classificadores no nosso então a ideia do mínimo quadrado é só para você essa solução ela é de certa maneira bastante recorrente na literatura a história da pseudo inversa se comenta muito sobre essa solução então quando você enxergar uma solução com essa cara aqui é importante você saber que isso tem relação com mínimos quadrados vendo os mínimos quadrados essa formulação então na prática não é muito usual como um classificador mesmo ou como um regressor mas essa ideia que eu comentei aqui de minimizar esse erro ou minimizar essa ou olhar sobre esse aspecto aqui de acerto de classificação isso aqui é bastante usual então eu vou explorar um pouquinho mais agora esse tipo de análise aqui no nosso próximo modelo que são as máquinas de vetor suporte ou suporte vector machine deixa eu escrever esse nome em inglês aqui porque ele é talvez mais usual do que em português port vector machine essas aqui são as das svms muito muito comuns na literatura um classificador muito robusto então antes de eu explicar a ele e apresentar essa formulação que não é trivial para entender vou começar aqui com um problema envolvendo até uma certa intuição aqui para a gente começar a buscar uma possível formulação para esse tipo de abordagem ou seja como escrever ele no formato de um problema de otimização então imagine que a gente tem essas duas classes essa classe azul e essa classe verde essa classe azul e essa classe preta que está aqui e a gente tem esses dois classificadores o classificador 1 e o classificador 2 ambos são descritos por um wtx mais w0 na verdade eles têm exatamente o mesmo vetor w o w é igual para ambos o que diferencia é só o w0 então o w0 de um deles tem um valor aqui e o w0 para o 2 tem outro mas a pergunta é a seguinte dados esses dois classificadores aqui se tivesse que escolher um deles um ou dois para fazer essa separação qual que você escolheria pause o vídeo e pense um pouquinho sobre principalmente imaginando que outros pontos podem aparecer tanto aqui quanto aqui são os casos de teste depois que o classificador foi treinado eu quero usar ele na prática para novos exemplos então imagine que esses novos exemplos estão caindo por aqui imagine as várias posições que eles podem cair e pense o que você acha que é mais razoável sem nenhum critério matemático por enquanto mas pense o que você acha que é mais razoável um ou dois pause o vídeo e pense um pouco sobre essa sobre essa questão uma vez que você chegou a alguma conclusão vamos checar e vamos tentar explorar um pouco mais essa intuição então seguindo essa ideia que eu falei dos pontos poderem aparecer em qualquer uma das regiões podem aparecer aqui podem aparecer aqui parece que eventualmente pode ser que alguns pretos apareçam os pontos dessa classe preta apareçam por aqui bem como alguns dos azuis apareçam por aqui parece razoável imaginar isso pela cara dessa distribuição aqui então nesse cenário parece que seria mais razoável escolher o 1 do que o 2 ele forneceria um acerto de classificação maior do que o 2 pensando nessa distribuição que eu coloquei aqui ou seja ele teria o que a gente chama de uma maior capacidade de generalização significa a grosso modo acertar ao máximo os exemplos que ele não foi que não foram usados para treinar ou seja para construir esse classificador então o 1 tem essa característica aqui de maneira intuitiva parece que ele vai generalizar melhor do que o o 2 o 2 parece que vai cometer esses erros então intuitivamente parece que o 1 é uma boa escolha agora vem a segunda pergunta o que o 1 tem em relação ao 2 além dessa diferença do w0 aqui o que caracteriza o 2 em relação ao 1 pense agora em termos de distância desses pontos aqui essa distância aqui e essa distância aqui para o 1 e essa distância aqui e essa distância por exemplo essa distância aqui vou desenhar do lado aqui e essa distância aqui para o 2 tem que pensar essa diferença entre esses dois e o que o 1 tem em relação ao 2 então também pause o vídeo e tente dar uma interpretada assim do ponto de vista dessas distâncias que eu apontei talvez não seja tão direto essa segunda resposta mas o segredo disso está que o 1 tem uma margem de separação maior do que o 2 margem de separação vamos dizer que é essa distância aqui entre esse ponto mais próximo e o plano tanto de um lado quanto do outro então digamos que fosse uma distância meio média entre esses dois casos você veja que o 1 ele tem uma distância maior entre essa margem aqui está mais ou menos desenhado aqui nesse ponto e aqui nesse ponto seria essa margem ela é muito maior para o caso do 1 do que para o caso do 2 o 2 tem uma margem aqui principalmente nesse lado que é muito estreita essa margem de separação para os dois lados ela é mais larga no caso do 1 do que no 2 tentar colocar isso de uma maneira um pouco mais um desenho um pouco mais simples eu acho que eu tenho mais para frente aqui deixa eu adiantar de novo imagine esses dois casos aqui eu tenho esse cenário 1 aqui onde eu tenho os dois classificadores esse classificador 1 e esse classificador 2 aqui ambos fornecem uma separação entre a classe preta e a azul só que o 1 tem uma margem de separação muito maior do que 2 então a intuição por trás disso é tentar buscar aquele cara que possui a maior margem de novo pause o vídeo se quiser observar isso tentar desenhar alguns casos você por conta própria para checar isso é recomendável a partir da hora que você se convencer que de fato é a margem de separação mesmo que diferencia essas duas coisas para tentar buscar esse classificador que a gente está julgando como mais razoável aí a gente pode partir para a formulação você pode continuar o vídeo para ver a formulação desse problema foi aqui que eu parei buscando o classificador de maior margem então vamos lá como que a gente busca esse classificador de maior margem então de novo só colocando a nomenclatura das coisas a gente vai buscar então os parâmetros do classificador que é o vetor W aqui o vetor verde estou redesenhando ele aqui só para ficar mais claro perpendicular sempre ao plano que é a nossa referência de orientação o W0 que é esse deslocamento em relação à origem aqui às vezes se usa W0 para manter essa relação dos pesos que vem das redes neurais enfim às vezes usa-se a sigla B nas SVMs é mais usual o B então eventualmente se você ver B ou W0 é a mesma coisa é esse offset aqui esse deslocamento em relação à origem tenho duas regiões nessas duas features aqui da classe azul e da classe preta aqui então estou dando o rótulo troquei aquele Y pelo T porque também é mais usual nas SVMs usar o T então cada pontinho desse aqui vai ter um T correspondente então T1 aqui é mais 1 esse T2 também é mais 1 todos os que são azuis é mais 1 e todos os que são vermelhos ou meio marrom isso aqui ele é menos 1 esse vale menos 1 menos 1 1 menos 1 1 enfim cada um dos N exemplos que eu tenho tem o seu rótulo correspondente além disso tem um ponto chave aqui que para definir a margem eu preciso definir qual é a distância entre um ponto qualquer depois na verdade é um ponto específico mas vamos pensar um ponto qualquer por enquanto e a reta e o meu plano de separação reta aqui no caso 2D mas pode ser um plano um hiperplano enfim já não vou ficar mais comentando tudo isso porque acho que já foi discutido então tem essa separação entre o ponto e o plano e isso lá da álgebra linear da geometria analítica a gente sabe que a distância de um ponto a uma reta definição da geometria analítica então esse aqui é a distância de um ponto a uma reta a gente pega a equação da reta substitui o ponto nos parâmetros daquela equação o xdn aqui então é esse carinha que está aqui esse é o xdn substitui esse cara aqui nos parâmetros da reta divido pela norma L2 essa aqui é o simbolozinho da norma L2 é basicamente a distância euclidiana aqui então seria a norma euclidiana aqui desse desse vetor w sem dúvida dá uma checada nesse conceito lá então é essa norma que é bem a grosso modo é a raiz do quadrado dos valores de w ao quadrado a soma desses caras um dos quadrados desses caras então fazendo isso daqui eu consigo medir essa distância d aqui então essa distância d que está aqui ela é dada por essa parte que está aqui eu adicionei mais uma informação aqui que é o tdn ele vai ser mais um para os caras que estão do lado de cá e menos um para os caras que estão do lado de lá isso aqui já vai já vou explicar para vocês o porquê que é importante deixar esse tdn aqui eu vou manter ele na formulação ele não está relacionado diretamente com a distância mas estou mantendo ele na fórmula aqui para que ele vai ser útil depois bom feito isso então um cara que está corretamente classificado como eu comentei antes ele vai ter esse produto sempre positivo então se ele for mais um no tdn e esse wtxdn mais b for positivo esse produto vai dar positivo o valor da norma meio que não interessa aqui é só um fator de normalização no fim das contas o que importa é que ele vai continuar sendo positivo então está certo se aqui for negativo e o wtxdn for negativo então ele vai ser positivo o produto também também vai estar certo então significa que maior que zero é acerto de classificação para esse produto que está aqui se você tem dúvida sobre essas coisas aqui a minha sugestão é a seguinte sempre coloque exemplos numéricos então pegue um xdn qualquer lá que tem um valor de sei lá 3 3 e 1 pegue uma equação de reta qualquer que pode ser parametrizada lá por exemplo com um vetor do tipo eu não sei 1 e 1 aqui não é exatamente esse cara aqui parece que ele é um pouco mais inclinado que 1 e 1 mas enfim esse vetor w aqui né esse é o w e multiplica esse wtx aqui então por esse 3 e 1 considera um valor de w0 aqui não sei menos 2 menos 3 coloca algum valor numérico aqui né e checa por conta própria esse tipo de coisa aqui checa essas essas formulações por conta própria vê o que é positivo o que é negativo e depois confere com esse produto aqui para você se convencer claro isso só se você tiver dúvidas né mas estou dando uma forma de você ampliar a tua capacidade de compreender o que está acontecendo nesses casos aí tá então se esse produto for positivo está corretamente classificado beleza então o que a gente está fazendo aqui a gente tem uma medida de distância e uma forma de determinar se esse cara aqui está correto ou não então vamos continuar nessa análise aqui né que é buscar então a história da margem né onde que entra a margem né então se você já se convenceu que é melhor o 1 do que o 2 e que o 1 na verdade tem uma margem maior do que o 2 né então a gente pode pensar o seguinte como que eu posso tentar caracterizar a margem desse cara 1 aqui né essa margem é sempre pensando que ela vai a reta vai passar no meio né e a margem vai ser igualmente dividida ou seja vou ter uma quantidade Z2 para cá Z2 para cá Z1 para cá Z1 para cá no caso desse classificador 2 né então como que eu posso buscar o classificador que maximiza a classificação e tem a maior margem de todas até vou escrever isso aqui ó qual que é o nosso objetivo com a SVM o objetivo então é 1 acerto de classificação então a gente quer maximizar o acerto de classificação e parece mais razoável do ponto de vista de generalização maximizar a margem e o que que a gente tem a gente tem uma forma de medir uma distância a um ponto qualquer e saber se ele foi corretamente classificado ou não com essa equação que está aqui então continuando aqui né o que a gente vai fazer que é otimizar então os parâmetros w e b né usando b já né mais usual na SVM para maximizar a margem então estou colocando aqui a minha definição da margem tá o que que é essa minha definição da margem ela é o argumento que maximiza o argumento opa o argumento que maximiza ou seja vou procurar o w e o b que maximizam a menor distância de todos os n exemplos que eu tenho que são corretamente classificados fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui ó vou deixar esse cara aqui dentro aqui para ficar exatamente igual ao que estava antes lá muito embora isso não faça diferença porque a norma não depende de n né dentro desse mínimo aqui né mas vou deixar ele aqui igual estava antes só para vocês terem uma ideia de como a gente pode formular essa 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 SVM né então primeira coisa que eu quero que você faça pausa o vídeo e tenta entender duas coisas aonde que está a maximização do acerto de classificação nessa equação e aonde que está a maximização da margem nessa equação pausa o vídeo e tenta enxergar essas duas coisas aqui já na sequência aqui eu vou eu vou demonstrar para vocês aonde que essa que essa informação está apresentada né então assim ó em relação ao acerto de classificação é mais fácil né para eu acertar esquecendo esse mínimo aqui né por enquanto né esse produto tem que ser sempre positivo né então se esse produto for sempre positivo então maximizando esse produto positivo aqui beleza eu vou estar sempre garantindo o máximo de acerto de classificação né agora o que que é esse que que esse argumento de maximização o que que é essa maximização combinada com essa minimização esse arg aqui também você nem precisaria esquentar muito a cabeça tá uma outra forma de postular o problema aqui não vou ficar desgastando com isso aqui com vocês tá o que que significa essa maximização junto com essa minimização eu vou buscar aqui ó qual é de todos os n exemplos que eu tenho qual que é o que tem a menor distância em relação ao plano no fim das contas isso aqui é uma medida de distância né distância dos que estão corretamente classificados tá então dos que estão corretamente classificados vamos imaginar dois casos aqui ó eu tenho esse exemplo aqui ó que tem essa distância em relação ao plano e eu tenho esse cara aqui em relação ao plano que é essa distância aqui esse outro cara que tem outra distância cada um deles tem uma distância maior qual que é a menor deles é dada por esse cara aqui coincidentemente é igual a esse coincidentemente é igual a esse aqui tá então todas as distâncias aqui são iguais e esses caras aqui são os menores pensando a mesma coisa agora pro plano dois aqui ó esse cara tem essa distância aqui esse cara tem essa distância aqui maior esse tem essa distância aqui maior menor então a menor de todas é dada por esse cara aqui ó esses três desse lado aqui e esses dois do lado de lá que tem exatamente a mesma distância né é um pressuposto aqui da margem né e essa é a menor de todas então quando eu busco o mínimo dessas distâncias dos padrões que estão corretamente classificados eu tô buscando esses três pontinhos aqui ó esse esse e esse e esses dois aqui da classe azul esse cara e esse cara aqui pro hiperplano dois e eu tô buscando esse 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 do lado azul esse 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 do lado preto pro hiperplano um e quando eu maximizo então de todas as infinitas possibilidades que eu tenho pra essas menores distâncias eu tô buscando então a margem máxima que é a um o que eu fiz né eu só tentei colocar em termos matemáticos essas duas coisas que eu escrevi aqui ó tô então buscando a máxima margem dos padrões que estão corretamente classificados se você ficou com dúvida repete esse processo aqui né que eu fiz essa análise dá uma olhada no hiperplano um e dois e tenta checar por conta própria aí o porquê que esse tipo de solução funciona eu tô tentando buscar o W e o X que forneçam a maior margem e acertem todos os exemplos de classificação isso isso é muito importante porque na verdade tem a grosso modo a SVM o conceito da SVM tá aqui o que a gente vai fazer de agora em diante é só uma forma rápida e talvez elegante do ponto de vista matemático pra tentar chegar numa solução que transforma isso num problema convexo porque da forma como ele tá aqui ele não é convexo na verdade é um problema complicadíssimo pra resolver do ponto de vista de otimização porque são inúmeras possibilidades aqui né e na forma como ele tá aqui não é nada digamos elegante né então o que a gente vai fazer de agora em diante é só tentar tornar esse problema convexo então daqui pra sequência mais uma questão matemática algébrica né pra que ele fique num formato convexo e mais fácil de otimizar e além de mais fácil de otimizar fornece uma solução mínima global aqui que é a melhor de todas digamos assim e única né pra essa solução mas assim o que que você precisa entender a forma como o problema foi escrito aqui se você entender isso daqui você entendeu a chave por trás da SVM o resto é mais álgebra do que conceito aí bom esse w aqui eu tinha tirado ele pra fora né então ele foi escrito pra fora aqui porque ele não depende de n então poderia não precisa ficar calculando isso toda hora né então eu acabei tirando ele fora mas enfim isso aqui é só uma questão de notação então se você compreendeu a gente pode ir pra próxima etapa que é de novo mantenha aqui os nossos dois hiperplanos né que é o seguinte se o padrão tá corretamente classificado né então se eu tenho esse produto aqui maior que zero e se a gente olhar só pra esse cara aqui ó veja o problema já tá formulado o que eu vou fazer agora é tentar simplificar essa notação tá então assim como que eu posso simplificar vou começar essa simplificação olhando só pra esse pra esse núcleo que tá aqui ó tá então se esse cara for maior que zero ele tá corretamente classificado mas a margem não tá aqui então a informação da margem não tá representada nesse negócio aqui porque esse produto aqui ele vai ser vai ser tão maior quanto maior for a distância do ponto ao plano né então o que que eu posso fazer eu posso tentar imaginar uma forma de reescrever esse produto forçando um valor pra margem aqui então por exemplo eu posso dizer que esse produto aqui ele vai ter que ser maior não maior que zero mas sim maior igual a um valor gama qualquer que eu não sei quanto é né ou seja a distância do ponto ao plano vai ter que ser maior que um determinado valor ali que eu a priori não sei quanto que é que é esse gama que eu tô arbitrariamente colocando aqui né o que que isso me fornece me fornece o conceito de margem então aqui vai ter uma margem se ela vai ser máxima ou não ainda não sei mas eu tô impondo aqui nesse caso um conceito de margem né então esse gama aqui na verdade serve só pra dizer que eu tô preocupado com a margem aí vem um outro recurso algébrico que eu faço o seguinte eu passo esse cara pro lado de K dividindo todo mundo né então ele divide o W divide o B aqui né então passa pro lado esquerdo da equação e aqui fica 1 né tô dividindo os dois lados da inequação por gama beleza aí tem uma característica interessante quando eu faço isso aqui que é o seguinte ó se eu multiplicar o vetor W por uma constante K qualquer um número real aqui né e esse mesmo número real pelo valor de B distância do ponto X de N em relação a reta ela não muda o que significa isso imagine que eu tenho um ponto pra você checar tá isso é legal imagina que eu tenho o vetor W 1 e 1 e o W 0 1 esse aqui é o W 0 e aí eu tenho um ponto X que é por exemplo 10 e 10 10 e 5 pra ficar melhor tá e aí depois eu venho e multiplico esse vetor W aqui por exemplo por 50 vá lá e multiplico esse cara aqui por 50 também então vai ficar 50 e 50 e esse cara aqui 50 o que que eu quero que você faça aqui pra você pra você se convencer pelo menos de maneira mais rápida do que eu tô colocando aqui calcule a distância desse ponto aqui desse ponto X 10 e 5 pra 1, 1 e 1 e depois quando você multiplica por 50 que vai ficar 50, 50 e 50 aqui calcule qual é a distância pra esse ponto X que tá aqui tá esses dois casos o que que você vai perceber que a distância pro caso pro primeiro caso onde esse cara vale 1 e 1 e esse W 0 vale 1 e pro segundo caso onde ele vale 50, 50 e 50 aqui né ela fica inalterada então o fato de eu vir aqui multiplicar ou dividir por um valor qualquer aqui não faz diferença nenhuma isso significa o que então que esse gama no fim das contas ele é irrelevante então eu posso simplesmente sacar ele fora por quê porque no meu problema de otimização aqui o que importa são distâncias relativas de ponto ao plano ponto a reta então eu arranco esse cara fora aqui e chego nessa restrição aqui ó esse produto tdn wtxdn mais b tem que ser maior ou igual a 1 para todos os n isso aqui existem várias outras formas de enxergar esse maior ou igual a 1 aqui tem outros outros autores que dizem que isso aqui é uma forma de você normalizar a margem né então uma espécie de uma normalização da margem também é possível explicar eu acho que a volta que você dá para entender isso aqui é um pouco maior acho que desse jeito aqui é um pouco mais simples talvez meio leviano até mas eu acho que dá para entender de uma maneira mais rápida né e no fim das contas o que resulta é nessa restrição que está aqui tirando esse gama fora aqui o que que isso implica de novo só simplificando a anotação o problema eu já formulei para tornar isso aqui convexo então o que que significa se eu tinha esse problema de otimização aqui e agora eu sei que esse cara tem que ser maior ou igual a 1 qual que é o menor valor que ele pode ter é 1 né então se é 1 tudo isso aqui fica muito mais simples né todo esse negócio aqui vira 1 então eu vou ficar com um argumento que maximiza 1 sobre a norma de W mas sujeito a essa restrição né sujeito a restrição que esse produto tem que ser maior ou igual a 1 então eu chego nesse problema de otimização que está aqui ó argumento que maximiza o inverso da norma de W sujeito a essa restrição que a gente colocou aqui ou outros autores também colocam isso de outra forma né colocam um 2 aqui para simplificar depois a parte lá de da anotação ali algumas características dado problema de otimização mas dá na mesma né a solução continua sendo a mesma né então esse aqui é o problema de otimização da SVM escrita da maneira convexa ou ainda mais do jeito mais clássico né eu maximizar maximizar 1 sobre a norma é equivalente a minimizar a norma né essas duas coisas são equivalentes então se escreve do jeito mais clássico que é uma minimização de meio do vetor de pesos ao quadrado sujeito àquela restrição que a gente chegou lá na margem veja que isso aqui é a mesma coisa do que isso que está aqui ó não são iguais a diferença é que desse jeito aqui ele fica convexo e muito mais simples de resolver só por conta disso na verdade que a gente faz esse esforço grande por conta dessa simplificação na verdade quem propôs isso inicialmente foi o Vladimir Vapnik que é o propositor aqui das SVMs né então deixa eu escrever que o nome dele é importante com esse problema aqui no meu minha lousa mas é o nome dele tá então essa aqui esse aqui é o nosso problema de otimização veja que problema de otimização é esse é um problema de otimização convexo aqui eu tenho a minha função objetivo tem as minhas restrições de desigualdade né o que que eu tenho que fazer aqui se for olhar nas nossas aulas anteriores lá eu posso montar as condições KKT aqui e tentar resolver ele usando um solver e de otimização com restrição né por que as condições KKT porque na verdade esse cara aqui a gente pode usar o dual dele aqui né pra tentar simplificar ainda mais e usar a otimização quadrática né mas o que que eu gostaria que vocês fizessem né eu gostaria que vocês pegassem a aula passada de otimização né otimização convexa e tentasse pra esse cara aqui é fazer a derivada perdão apertando sem querer aqui é eu queria que vocês montassem o lagrangiano desse cara aqui tentem montar o lagrangiano desse 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 problema aqui como exercício pra próximo pro próximo vídeo tá monta o lagrangiano e calcula pelo menos essas duas coisas aqui a derivada em relação a w e a derivada em relação a w0 tenta fazer isso daqui a gente vai a partir do próximo vídeo começar desse ponto aqui onde eu vou mostrar pra vocês como é que a gente é abre um pouco mais essa essa formulação da SVM tá então a partir do do lagrangiano tá esse cara aqui na verdade é o lagrangiano perdão o que é o lagrangiano é botar a restrição lá e inserir um multiplicador de lagrange a resposta tá aqui mais adiante mas na sequência a gente discute um pouco melhor esse cara aqui pra gente montar o dual de wolf lá e discutir um pouco melhor a a formulação a partir daqui tá mas eu vou interromper esse vídeo aqui porque acho que é importante você fazer isso por conta antes da gente continuar